Não, o entendimento nosso, e não é só do governo, é do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, nós fizemos uma conferência nacional de economia solidária no ano passado e daí vem, é basicamente uma outra forma, totalmente diferente da forma capitalista de organizar atividades econômicas. São atividades em que não há distinção entre trabalhadores e possuidores, os trabalhadores são os donos dos seus empreendimentos e os administram de forma democrática, cada cabeça ou um voto.